Meu Amigo Meu Amigo Perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Meu Amigo Amanhã talvez tudo se acabe E o ontem não volta jamais Quem já foi amado igual eu fui Quem amou na vida o quanto ameu E perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei E o ontem não volta jamais E o amanhã talvez tudo se acabe E o ontem não volta jamais